Galera, a gente casa agora ao meu lado, Jean, Carlo e Murilo. E aí, rapaz, como é que você tá? Tô bom, Zapa, e você? Bom, também, eu sim. Belezinha, Zapa, tranquilo. Bom, também. Bom, pra começar, como é que vocês começaram a carreira? Vocês se conheceram onde, com quantos anos? Então, a história é meio longa, vamos tentar resumir aqui meio que por cima. A gente joga um futebol de terça-feira, num campo lá perto de casa, e tipo assim, ele já jogava há algum tempo. E eu fui lá por influência de um padrinho meu, que joga também, ele pegou e me levou. Aí, eu comecei a cantar lá, acho que ele tava meio que ouvindo. Ou o contrário, né? Ele tava cantando, eu comecei a perceber. Falei, acho que o moleque canta de algum lugar, né? Falei, vamos fazer um teste, vamos ver se ele canta mesmo. Cheguei nele e perguntei. Falei, você canta? Eu canto. O que você faz? Faço primeira, faço segunda, faço terça, quinta? Completo, né? Completo, mas na realidade, né, quando foi ver... Como assim? Moleque cantava nada, moleque não cantava nada. Aí, a gente pegou, fez uns testes, aí que deu certo. Mas foi meio que de início também, né? E hoje você faz primeira ou segunda? Na realidade, a gente não tem isso definido na dupla, acho que é um diferencial da dupla. A música... Dependendo da música, a gente faz primeiro, ele faz segunda, aí a gente inverte. Aí, dependendo do decorrer da música, no meio da música mesmo, a gente já troca. Legal. Acho que é um diferencial também. Bom, vamos então começar a ouvir a primeira música da dupla? Vamos lá. Como é que chama a música? Vamos fazer pegada violenta? Bora lá, pegada violenta. Bora lá, Jean, Carlo e Murilo. Sim, bora. Ela chega arrasando na balada, é sensação Toda produzida, um tremendo avião Ela é top, ela é gata Uma coisinha louca, é novinha, é sarada Gosta de beijar na boca Essa marquinha de biquíni, cinturinha de pilão Tá me deixando louco, já perdi a noção E esse seu rebolado é uma tentação DJ solta a batida, que eu vou partir pro amasso Hoje essa morena vai dormir nos meus braços Eu vou te dar muito prazer No vai e vem gostoso, você vai enlouquecer Chega pra cá, experimenta Que o sistema é bruto, a pegada é violenta Eu vou te dar muito prazer No vai e vem gostoso, você vai enlouquecer Chega pra cá, experimenta Que o sistema é bruto, a pegada é violenta Pô, sensacional essa música, rapaz Essa música na balada deve fazer sucesso Vocês chegam na menina, como é que é? Chega na menina e fala assim Vão ali que no vai e vem gostoso Você vai enlouquecer Que aqui o sistema é bruto e a pegada é violenta No show você faz essa dancinha também? No show a gente vai, sobe lá em cima Dá uma rochada Dá uma dançadinha assim E a mina pira Sensacional E fã, você já pegou fã já ou não? Intimidades com a dupla, né? Não, não, isso aí Isso aí não é melhor não falar não Quantos anos você tem? Eu 16, vou fazer 17 16 anos, ainda come Kinder Ovo, eu não é? Eu não é Come, né? Como Kinder Ovo, Kinder Ovo Chocolate faz bem um pouco Faz bem, né? E você tem quantos anos? Eu tenho 22 Vocês namoram também? Não Não entre vocês Vocês namoram meninas? Nós namoramos meninas, mas no momento somos solteiros Entendi, sensacional Solteiro, né? É que igual a música diz, quem tem sorte é solteiro Sensacional Rapaz, esse estilo sensacional, esse cabelo, estilo MC Guimê, mas do sertanejo, né? Não Guimê não, Gui Não, MC Biel, MC Biel, mas a gente puxa pro lado Você é forte também, rapaz? Ah, sou forte, tô igual Biel, me inspiro nele também, me inspiro no Biel E qual é a próxima música que a gente vai ouvir de vocês? A próxima música, eu não lembro Qual, produção? Pode falar, produção Qual que é a próxima música? Eu acho que é, aí eu caso mil vidas, eu não lembro Qual que é, produtor? Então chama uma, é que a gente põe na edição, aqui é um trem rápido Ah, então vai, aí eu caso Sensacional, Jean, Kelly e Murilo Aí eu caso, simbora! Sou solteiro, baladeiro, não me apego a ninguém Tem discurso, na balada, eu tô pegando um arém Não me amarro, tiro onda de freelance, só na farra Solto na pista, eu só quero agarrar Até que eu tô pegando uma, até que eu tô pegando uma, até que eu vi ela passar e me olhar E eu caso, deu vontade até de passear De mãozinha no shopping, desfilando por aí Com essa gata toda top É a nora que a mamãe queria Gracinha! Ela desce, ela mexe, ela é destaque Sem perder a linha E essa é pra casar Toda linda Fiquei pirado Tenho um anjo de vestido Aqui do meu lado Toda linda Fiquei pirado Se ela me der moral Sensacional, Samus, gostei, viu? Valeu, obrigado Bom demais Apa, e essa bota chique, elegante, hein? Então, essa aqui foi presente, parceiro Presente da Mamis Tá certo, sensacional Ó, qual que é o contato de vocês? Facebook, YouTube, o que que vocês têm? A gente tem Facebook nosso, o meu e o dele Murilo Galego Jean Carlo Tem do nosso produtor, Rafael Soares E tem um contato aí que o Jean vai passar pra vocês Telefone de contato? Vamos lá, é 9 16, né? É 16, 9 9324 6684 Sensacional, fala com o Rafael, né? Rafael Soares, isso aí Obrigado, viu, gente? Obrigado pela parte, foi tudo nosso Obrigado Gente boa Essa dupla vai longe, hein? Amém Se Deus quiser, a gente vai sim Muita fé que a gente consegue